Música Meio pessoal, aqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é Desta vez, WW2K17 e mais um episódio da nossa série favorita no canal E meus amigos, oh my god, será que é desta que vamos assaltar os number one contenders Os Dudley Boys, são os Sarabafokans que estão em number one contender Amigos, eu vou já mostrar esta situação, obrigado a todos que têm deixado um likezão muito forte Amigos, neste momento nós já estamos a chegar aos 700, 800 likes em todos os vídeos de WWE Tal como no último, chegamos a quase aos 900, amigos, obrigado a todos Vamos tentar chegar estes aos 700 likes, faço-o para vocês, eu sei E amanhã, ao meio-dia, continuamos com o WWE e espero que lançar todos os dias, amigos Depois, no fim de semana do ano novo, poderá não sair, como foi neste Natal É mais difícil gravar depois do WWE, mas, tendo estes dias, pois normalmente Se vocês conseguirem, se vocês baterem sempre o recorde, 700 likes neste momento Porque se vocês começarem a trepar a barreira por aí acima, o Sons vai ter que subir a parada, né Para dar alguma pica Mas, obrigado a todos pelo vosso apoio, aos vossos comentários E vamos continuar então com esta série do Bárbaro, amigos, está épico Ou seja, se está cada vez mais empolgado com ela E espero que vocês estejam da mesma forma Vamos embora, vamos encontrar os number one contenders The Dudley Boys, Buber Ray Dudley e Devon Dudley São os nossos adversários, amigos Nós queremos chegar ao number one contender Porque, dessa maneira, certamente vamos ter a luta pelo título Tendo ou não, tendo os The New Day como rivais, ok, amigos? Nós temos essa alternativa de termos os The New Day como rivais Mas, se nós estivermos em number one contender Certamente, no próximo Purple View ou no outro a seguir logo Vamos ter a luta pelo Tag Team Championship Porque o Silas já está a começar a ter com mochões da cabeça Porque nunca mais é dia de termos então esses títulos épicos Amigos, vamos aqui gastar um pouco de VCs E hoje vamos para as habilidades, amigos Por exemplo, aqui, olha, reparem nestas habilidades Que o Silas já tem, já gastei logo no início O Silas vê logo uma carrada de VCs E o Silas investiu logo aqui nesta situation, amigos Vocês podem deixar aí dicas nos comentários Sobre o que acham que eu devo melhorar Por exemplo, aqui eu posso melhorar para nível 2 Mas não sei o que, olha aqui A Cetamina, a Cetamina Q, Staven Reducer Por exemplo, para fazer escape do ring Neste momento o Silas gasta Diz-A-Bus Ricardo, ali, 75 of Samia Temos de ter 75 de Stamina A Barra de Stamina tem de ter por menos de 75% Se o Silas desenvolver para nível 2 Só são precisos de 32 Por exemplo, o Silas vai agora aqui passar então a Stamina para nível 2 Acho que passei, não passei? Por exemplo, aqui a cena do cover Kick and Gauge is produced by 20% Se o Silas vai falar na PIN E o Silas vai fazer o PIN logo a seguir Puxas este item, yes, yes Ah, ok, mas eu não estou a equipar, acho eu Ok, ok, espera aí Se eu substituir Ahá! E esta também Se eu substituir pela segunda já está azulzinho Exatamente, Silas Tu és muito americano, mas não percebes nada da pós Temos de ensinar tudo Dizem vocês Ok, ok, vamos já pôr todos nível azul Se você vai gastar já aqui Todos nível azul Depois vocês vão deixar aí mais dicasinhas Essa é do Teamwork, amigos É brutal, porquê? Esta é do Teamwork Não há aqui Não há aqui do Teamwork, mas não Teamwork level 2 Já está Ah, ok, ok, ok Ah, sim, senhora, Silas Ah, e são boas nível 13, amigos Já viram? Quanto é dado Vocês que é preciso gastar? Nem tenho vocês para isto tudo Eu tenho São 21 mil Ah, ah, mas eu tenho Porquê que não dá? E o mais processo de provas Level Ah, ok Tens de comprar esta, Silas É, assim, assim, assim Já está Vamos trocar Já está, amigos Já temos a nível 2 de todas Agora, o Silas pode gastar aqui Por exemplo Para abrir mais um slot Tenho que gastar mais 40 mil VCs Eu tenho aqui estas 4 Que são todas top E vocês Se não conseguirem vê-las como deve ser Basta porem pausa De vez em quando no vídeo E conseguem ler E perceber o que é que são O que é que não são O Silas vai-vos passar aqui Por cima das outras Todas Se vocês quiserem ver Como é que é Como é que não é É só porem pausa Da situation Vejam lá Amigos E se de facto Virem que há aqui Alguma melhor Que eu deva substituir Ou não É só Vocês deixarem nos comentários Já sabem que o Silas vê os comentários Principalmente no primeiro dia E no segundo Depois Claro que os vídeos vão ficando para trás O Silas vai sempre Tomando atenção Aos vídeos mais recentes Se vocês comentarem logo no dia Ou no dia a seguir Certamente o Silas Viverá o comentário E vou aplicar As vossas dicas Ok Está feitinho hoje Ficamos aqui pelas habilidades No próximo episódio O Silas terás A gastar mais VCs Nas skills Vamos embora Para o nosso combate Oh my god Kofi Kingston e Big E Contra R30 Goldust Amigos Nós temos que meter aqui o pedelho Não dá F*** that Temos que simular Amigos Não há outra hipótese R30 Goldust A ganhar E o Kofi Kingston e Big E Oh my god Temos aqui ameaça Nos rankings Estes belhotes Devem querer Fazer-nos o filete Bem Vamos embora Para o nosso combate Amigos E depois temos um run-in A entrar no Darren Young Que o Silas certamente Irá trazer ainda neste episódio O Flamengo O Flamengo É preparado para um One fall On the way to the rain At a combined weight of 570 pounds Baba Ray Dudley And Devan Dudley Vamos ouvir agora, mas temos companhia! Fazia alguns sentidos, estou-se a pensar, eu faço ou não faço running? Não fazia muito sentido, de certa forma, para não crer rivalidade com eles, estão a ver amigos? Não sei se conseguem chegar lá onde eu quero chegar, mas, por outro lado, as vezes começou a pensar e, epá, mas eu sou o number one contender, se tu ficares rival deles. Ok, se calhar no próximo proper view não consegues um combate pelo título, mas, pelo menos, um combate contra estes balhotes pela posição de number one contender. Não sei, amigos, não sei, mas algo de bom se vai passar daqui para a frente, isso tenho a certeza. Com isto, com a vantagem que nós temos de entrar logo, começamos logo com signaturas e com finishers e diabo a sete e, neste momento, oh my god, não! Então, meu Deus, este balhotes é só fácil e, fuck that, bárbaro a ficar mal visto. Mas pronto, amigos. Aggressive heal, exatamente, eles estão completamente zangados com a gente, não é? Acho que sim. Não é o nosso combate deste episódio, amigos, isto foi só a cena, pronto, numa introdução, um combate, porque nós vamos ter, de facto, mais um combate, como vocês gostam. Ah, vocês trazem sempre dois combates, pronto, hoje é dois. Oh my god! Bem-vindos ao meu convite hoje. Ok, eu faço a voz por ti, minha lã. Beautiful lady. Vamos falar sobre o Booba Ray today. Você foi onde... Mas eu não quero. Lá está, amigos. Eu não quero ser inimigo deles. O que é que eu faço, amigos? Agora eu precisava da vossa ajuda. Posso pedir ajuda ao público para responder? I'm having fun out there. It makes me sick. I do want... I want... I do... Eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu quero. Ah, já acabou a entrevista? Oh, malhota. Ah, sério? Pronto, e agora vamos fazer o quê? Simular aqui botados contra Baron Corby, e Baron Corby vai ganhar. Pff, bem disso. Darren Young e Neville nós vamos fazer ataque direto já no Darren Young, amigos. Vamos fazer run-in no Darren Young. Não posso fazer run-in ou vou ter que assistir ao combate. Isto não vai dar nada, amigos. Isto não vai dar nada. É daqueles combates que não vai dar nada. Tem que assistir e mas não sei o quê. E o seu oponente, do novo castelo de Montaigne, pesa em 194 lbs, Neville! Oh, Deus! Amigos, parece que hoje eles não querem ver o Marvel em ação. A coisa não correu muito bem com a cena dos doodlers, mas... Ok. Este é o Rocks. Amigos, o Silvio não pode fazer nada. Eu não posso intervir. Eu normalmente... Ok, não é nada disto. Autority Special Moves. Running on if a Superstar in his entrance. Não deu para fazer, oh, Triple H. Não dá para fazer nada, amigos. O Silvio vai sair disto porque já não é a primeira vez. Quando é... Running, tipo... No meio do combate. Eu não sei como é que se entra nas... Depois, amigos. Só dá para fazer nas entradas. Não sei porque é que eles continuam a existir. Os outros combates. Não tem aqui nada de interessante para a gente. Vamos lá simular Head Slater com Tyson Kidd. Olha, está aí o nosso amigo Paiva contra Marquenri. Parece que Marquenri vai esmagá-lo. E não! Paiva vai ganhar. Paiva está fortíssimo. Roman Reigns contra Dean Ambrose. Versus Fandango e Talibris. Roman vai ganhar mais o Dean, certamente. Exatamente. Randy Orton Creece Jericho. Randy Orton! Não Creece Jericho a surpreender tudo e todos. E elevar a melhor. Sobre a cobra poderosa. Amigos, será que hoje temos combate? Não querem que o Barber entre em a ação hoje? Vamos ter que ter um episódio tão especial hoje. B da grande. B, B, B da grande. Mais um Smackdown e agora Agee Stiles é o nosso adversário. Meu Deus. Vamos embora amigos. Kane contra Finn Balor. Finn Balor limpa. Exatamente. Sindicato a Marquenri. Marquenri. Sindicato a ganharse Head Slater contra Budalas. Budalas da reunião contra Cezaro. 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 Kofi Kingston Brody Tyson. Amigos. Se calhar vou invadir este. Ah, não é aqui que tu tens de fazer as chinas. Se és muito artista. Não é aqui que tu tens de fazer as chinas. Só um bocadinho que tinha dado. Pronto. Kofi Kingston ganhou. Amigos. No próximo episódio, certamente, nós vamos entrar em ação outra vez contra os homens do Chocapique. Certeza mesmo. Embora então Agee Stiles. O nosso combatezinho de hoje. Ui. Abelhão. Sixthman. Normal tag. Motherfax. Que é isto? John Cena a jogar pelos Dudleys. E o Pokken do Dove. Ziggler a jogar pelos The Shield. Hummm. Vai dar aqui uma ação a ganhada. Bye bye. Haha. O Barbaro. Ele é. O Barbaro. Ele é. O Barbaro. Ele é. O Barbaro. Um grande valetá. É. 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 O Barbaro. É. 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 E o seu oponente, de Gainesville, Georgia, pesando com 218 lb, o campeão intercontinental, o fenomenal AJ Styles! Não quer se meter comigo, mas pronto, a coisa não vai correr bem para ele! Oricano logo para abrir! Oricano! Ui, cheguei lá! Dei-lhe um leg drop! Ah cara, mas estás te meter com quem, hein? Tenta andar aqui no seu nariz, meu! Isto é isso que está cheirando a mão dos sovacos para caranças! É sócios! Ah! Oh, AJ Styles, Neckbreaker! Sulação! Oh, meu Deus! Oh, e ele cria o canvass! Bora, bárbaro! Oh! Não, não, não! Ah, sério, o pin de fã, deve estar a usar com a minha cara! Ah! Ele até que tirou! Não, não, não! Eu ia-me safar na mesma se o Sanabafokar! Eu ia-me safar na mesma se o Sanabafokar! Eu ia-me safar na mesma se o Sanabafokar! Oh, 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 oh! Estás a brincar com alguém! Hã? Ah, sério, sério! Agora vou fazer o mesmo que ele fez! Oh, close line! Ontem de Safanços! Bárbaro! Oh, meu Deus! Amigos! Que combate é este? Oh, mas... Não! Levas ou não levas? Hã? Mas vai que logo um leg dropzinho da hora! As pessoas costumam sempre fazer em todos os combates! Conceram muito bem! Já temos... Barbarian Kick! Oh, meu Deus! Será? E é mesmo, amigos! E é mesmo! Barbarian Kick vai sim! Ah! Oh, meu Deus! Oh! Em da face! Jesus Christ! Estou a arbitrar com isso! 1... 2... Oh! Esse cara é um competidor! Ele ainda não está subindo! Ele ainda não está subindo! Ele ainda não está subindo! Você sabe, é difícil acreditar! Mas parece que ele ainda tem algum gás no seu tanque! E aí é o dropkick! Deixe a taxa assustadinho! Um gás levanta-se logo! Oh, mano! Levas outro! Queres mais? Queres mais? Bora, 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 bora! Spearing, come, amigos! Booo! Vai buscar! Acabou para ele! Jesus! Não brincos com o Mario! 1... 2... Que é isso? Quem é que manda? Hein? Quem é que manda? Vai ajudar! Oh, meu Deus! Mano, era época de terminar este episódio cheio de trocas e baldrocas! Não vou fazer breakout! Não me interessa agora! Age Start, amigos! Não é esse o meu objetivo! Mas sim! Mais uma vitória e nem a conta de bárbaro! Está feitinho, amigos! Win by Dickey! Como é que eu ganhava com desqualificação? Tinha a ultimidade! Mas é maluco de cabeça, amigos! Vamos ver o que é que temos para o próximo episódio! Amigos, muito importante! Deixe likezão! 700 likes! Amanhã temos um novo episódio de WWE! O que é que é em esta cena toda? Pois! Foi os homens do S.H.I.E.L.D. Meu merda! Pequinhos encrepeitas, meu! Viram? Battleground, amigos! Falta um Raw! Um SmackDown! E temos Battleground! Provavelmente no próximo episódio, será? Ou daqui a dois? Não sei, amigos! Não interessa! Seja o que for! No próximo episódio vamos ter um combate contra Triple H! Oh my God! Que combate vai ser este, amigos? Não sei! Mas prometo! Prometo! Pelo menos! Amigos, espero que tenham gostado! Deixem likezão! Muito forte! Dicas nos comentários! Sobre aquilo tudo que o Silvio for dizendo! Sobre... Durante o vídeo! É importante que vocês me vão ajudando! E levando esta série para o melhor caminho possível! Já sabem que isto é! Vocês não têm graça nenhuma! Até a próxima e... Boi! Haha! Tchau! 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 Tchau!